A polícia militar realizou a prisão de três homens que estavam com mandados de prisão expedidos. Todos eles ocorreram na data de ontem. O primeiro deles, por volta das 15 horas e 45 minutos, na Avenida Curitiba, um homem de 52 anos foi preso. Ele possuía contra si o mandado de prisão expedido pela Vara de Família e Sucessões da cidade de Apucarana. O segundo indivíduo preso pela polícia militar possui 64 anos de idade e possuía contra si o mandado de prisão expedido pela Vara Criminal de Apucarana. Ele foi encontrado no distrito de Pirapó por volta das 5 horas e 15 da tarde. O terceiro homem foi preso pela polícia militar por volta das 19 horas e 50 minutos no Jardim América. Ele, que possui 42 anos, foi preso com o mandado de prisão expedido pelo crime de furto qualificado. Então, os três homens foram encaminhados até a delegacia de polícia civil para que fossem adotadas as medidas cabíveis.